O que? Caiu aqui um negócio Alô, alô Qual é? Será que dá dois, três tiros seguidos Não pega as outras, mas é uma falta de contato Qualquer arma que você vai dar Tem corre pra caramba Tem um cara caindo aqui É o reg É o reg É o reg do reg Você é reg sim Você é reg Você é reg Tá surdo velho Vamos embora Granadeira tá na mão Nasga boneco Não pode jogar mais de 12 não Jogarmos só de De norte Ó, cadê você? Cadê você? Aqui ó, seu lado, atrás de você Aqui ó Aí sim bicho Pô, seu minimapa no BF4 É quase o tamanho da tela bicho É Deixei ela bem Desconfiguraçãozinha da hora Um cara caindo aqui Acho que ele foi pra baixo Um cara caindo aqui Deixa eu pular aqui Vai pular já? Tô, tô só vendo se tem algum corno vai atirar em mim Se quiser pular é pra pular Bora 3 caixas 2 caixas 2 caixas Isso, perna Isso 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 Você curtiu o KLV cara Opa 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 pra caralho velho Isso aí foi o quê? 2 mil? 2 mil Ruge? É Ruge Vamos armar do grupo Ruge Ruge Lerre Lerre Eu não vou explodir Tira-me 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 Acho que tem tiro eles Vou dar um azulzinho aqui Tira-me 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 Acabou? Acabou as minhas Vou botar lá pra cima, hein? Tem cara lá, tem cara ali embaixo, eu acho Ali ó, vem lá, aqui ó Vem lá Aqui ó Vem lá Vem lá Já quase tinha, né? Olha o colega dele que atrás Vem lá Tem outro aqui Pegar o carrinho aqui pra um ar É, deixa eu dar uma Carregada aqui nas coisas Uma luteada, né? Apedaçar uma luteadinha aqui, né? Tá ligado Vem lá Vem aqui, bicho O tiro tá bem ali já, bicho Fala aqui, bicho Aqui na frente, fala aqui, vambora Vambora, monta aqui Não tem nada aqui Vai fugir, mano Vai fugir, bicho Vem lá Olha o tiro já na esquerda Ai, filha da força Nossa Vai fugir Vai fugir Vai fugir Vai fugir Olha o carrinho de emburrar Olha aqui Trae do muro ali ó, da água Olha aqui Olha assim Não pula não, querido. Olha, tem um amigo dele aqui também, ó. Esse aqui não caiu, não. Cadê o seu amigo? Cadê o seu amigo? Cadê o seu de novo? Cadê o seu de novo? É mais ou menos isso. Sem tiros, só. Eu tô com 49 tiros. De que? De fuzil? Daquela de... É, fuzil. Cara, vim buscar coisas do amigo dele aí, tô achando, hein? Uma escada aí pra frente. Você acha que vira pra lá ali? Vou tirar a minha marcação. Vou tirar a minha marcação. Vou tirar a minha marcação. Não é hack, é só uma ajuda. É só uma ajuda. Aí tem caixa as coisas ali, ó. Deixa lá de munição. Ó, tem caixa de munição aqui. Tem munição ali que você tá precisando, ó. Ó, ali, ó. Aqui, ó. Tem caixa de munição aqui. Tem outra caixa de munição aqui. Olha aqui, bicho. Vou pegar pra mim, mano. Tem outra caixa de munição aqui. Olha essas porras. Ó, você tá vendo? Caixa de munição aí. Eu explotei pra você ali, ó. Tem aqui munição aqui. Tem outra ali. Olha, debaixo da escada tem, ó. Tem outra que eu explotei também. Não lembro de estar agora. Tem uma caixa ali em cima. Arranho. 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 Olha outra caixa lá em cima. Deixa o meu, hein. Aí, dividiu o pão, né, bicho. Aqui, ó. Tô cheio de tudo, hein, mano. Eu tô com três de... Tô com três kit médicos também e tava com seis chudinhos. Eu deixei o chudinho devendo... Eu vou pegar o chudinho, então. E vou largar isso aqui. Vou pegar o chudinho. Tem mais coisa aqui, ó. Banana, não. Bíblio. Bora. Não sei se não pegar o chudinho aqui em cima. T ат потерha. Não sei se não. Mas villagers pegaram o chudinho aí. Por que eu regarde... 电害 vai começa hoje hoje agora. Tem mais coisa aqui agora. Tem mais coisa lá agora. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tem. Tem mais coisa aqui. Vira a torre lá do exterminador e não apareceu mais, mano Eu acho que é... Depende da partida, da partida, cada tempo, cada quatro, cinco partidas, sei lá Muda a arma, tá ligado? Os duty, né? É Eu tô achando que isso aqui mudou, mano Ó, tira aqui na frente, hein Vamos lá Esse boneco não corre, cara Ah, já, 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 acertou, que brilha foi O cara arrombado, acabei de subir e o cara já faz se bote, mano Tá na frente, ó Tá arrombado lá, só Atleta lá Toma Largo Correu Olha aqui, ó Vem de frente, vem Vem, vem tranquilo, vem tranquilo, vem Vem, vem tranquilo, vem Vem tranquilo, vem Vem tranquilo, vem Vem, vem, vem tranquilo Vou pegar esse negócio dele aqui Já tem, já? Esse aqui? Ó Esse, estudou um bicho? Tem, tem Desce pra trocar, hein Desce pra trocar, né Tá aqui dentro, ó Ó Vou, vou marcar um lugar aqui, ó Vamos fazer um teste Fica de olho, ó Vou marcar aquela árvore ali, ó Ó Vê se o tiro vai pegar nela, ó Não, né? Não 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 Dezesseis, hein Quatorze Tirando a gente Quinze Treze Ó Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Umas caixas ali, bicho, ó É Corre não, filha da porra Agora, ajeitamos o número 14 As caixas ali, ó É, bicho 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 Onde estão os caras? Onde estão os caras? Onde estão os caras? Já está tudo na casa lá, bicho Vamos ali, no que lugar? Sempre se damos bem ali, bicho Vamos lá, vamos nas caixas? Na caixas, não É, amolete É, amolete naquela cidade ali, nas caixas. Vai nas caixas primeiro. Vai morrer. Vai morrer. Samba samba minha gente. Ativa. Vou dar uma luteada aqui. Tá aqui ó. Tá em mim. Tá ralfado, cara. Toma. Samba samba. Ó a penojenta roxa. Samba samba, minha gente. Penojenta ali, você viu? Aonde? Ali, mano. Não sei se eu troco ela. Vai contra 10. Vou pegar ela e trocar a pele. Chegando no final, olha o cara ali. Precisa de munição aí, qual que você precisa? Vou pegar esse fio dentro. Olha o tiro lá na frente. Vamos lá. Mas não aguenta. Mas não aguenta, não consegue né. O cara pulando lá. Peraí, peraí, fica aqui filho. Tem cara ali em cima lá. Tem cara ali em cima lá. Caralho velho, o cara tá ralfado mano. O cara o mato tá... Perdeu, perdeu tudo o shoot mano. Quem? Os dois ali, ele tava ali em cima ali ó. Nossa velho. Nossa velho. Trai ali ó, trai. Tem, tem a... não sou esquerda aqui, não sou esquerda aqui ó. Tem cara aí ó. Olha lá. Pulando ali ó. Aqui embaixo. Nossa mano. Vem atrás, atrás da casa. Trás da casa, arreguei o amigo dele lá. Toma. Boa. É da puta. Vou tomar meu sucão aqui hein. Toma aí. Toma aí. Nós contra seis. Um dos três dias. Lá embaixo tem uma na cidade. Peraí, eu vou pegar as coisas dele aqui macho. Ó a arma dos caras aqui mano. Pode ver, cabalho filha da porra. Pode ver. Pode ver. Tananana. Ahaha. Se pegou essa avião, eu não dirigi essa porra aí. Cartier, eu não sei ó. Cartier, eu não sei ó. Você que está tirando o cara ou o cara que está tirando o Zé? Não, ninguém atirou não Nossa, até ralpado o cara ali, legal, velho Veja que o cara está aqui mano? Na frente Está aqui na frente Olha lá Uma tirolesa ali Em cima da casa Liga, pegaram o despote Em cima de mim aqui Perdi minha vida Filha da puta, acertando tiro em mim Está em cima da casa aqui Tem outro no morro, roca dentro do dedo, na sua esquerda Eu levanto aqui ele me atira Olha Filha da puta mano Ele está com aquela arma de coisa Vem Cusão Quase Veja em cima da casa aí Tem um que estão me atirando ali Olha, 48 20, 20, estou fora da área, fodeu Olha Estou coisando ele aí Ele está em cima aí Olha O cara debaixo de mim mano Cai Põe ele aí Põe ele aí Põe ele na cara, não aguenta Olha Olha o amigo dele Olha o amigo dele Põe em cima Ae Põe Ae Morreu para a área Morreu para a área Eu acho que Não, ele caiu aí da casa aí Olha Eu acertei o negócio ali A casa, derrubei a casa, ele caiu Aí eu acho que ele foi pular lá e caiu mano Ae Eu passei, eu vi os caras na casa, sentei o dedo nele com o avião Aí eu caí do avião e perdi metade da vida Aí tinha dois caras atrás trocando com eles No que eu abri para desludar o seu, o cara não acertou Ganhei uma lhama premiada, lendária Eu acertei, eu acertei